O outro bolando um Esse ta rolando tudo de boa Fochou Oh eu te joguei com uns gringos cara Os gringos era engraçado pra caralho Foda essa musiquinha chata do jogo Deixa eu abaixar um pouco o volume Fechou Tive sido certo E ai pessoal beleza Vai começando ai O Mike é o O Mike é o O Edwin E ai 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 To show O Kim To rica O meu nome é Máscara JP Vê se tu consegue me adicionar Lá na Epic Game É Oi Sim Tá ligado, pode falar Tá passando Já tá na live É que eu ia lá comprar cebola e tomar açúcar. Tá bom. Fecha em casa. Fecha em casa. Mas ele acaba te procurando. É ruim. Fecha a porta. Aliás, não tá desesperado. E aí, aqueles cuidados. Sabe qual é? O Rogério falou pra mandar mensagem. Ai, pai. Oi. Ô, tu não tinha pra pegar os 50 reais do meu amigo? Tá enviado, velho. Vai até comprar lá. Compre aquele dinheiro. Tá? E... Tu vai fazer alguma coisa? Vai comprar batata, cebola, tomate... Ô, mato. Mas daí... Oi, fala Kim. Oi, eu adicionei o pessoal da Steam. Lá pela Epic Story. Ontem deu certo com o DK, mas você não tá aparecendo aqui. Engraçado, eu tô online pra Steam. Mas eu... Me adicionei... Ó, pedi de amizade, Kim. Deu. Já foi. Eu vou fechar aqui. Eu vou fechar aqui a Epic Game. Já tá no... Convidei. Que nem se sofreu, me convidou. Bom... Bom, tu já é level 17. Ai, tu já jogou mais, né? Eu tava fazendo a divisão primeiro. Daí... Daí, Lucas. Beleza. Claro, pô. Vamos jogar juntos, sim. Me convida. Qual é o teu nome, ô, Fera? Ô, Lucas. Qual é o teu nome? Partiu jogar juntos. Convidei. Qual é o teu nome, Lucas? Tem um cara aqui do Twitch querendo jogar com a gente, o Kim. Só... Só aguarde um pouquinho, Fera. Qual é o teu nome? Me adiciona lá na Epic, ô... Máscara JP. Me adiciona na Epic Game pra nós podermos jogar juntos, Lucas. Beleza. Ele tá iniciando o game também. Pô, tá. Lá que tá meio travado. Pô, tá. Tem uma TV Smart ligada lá. Mas tá na normal. Não tá. Tá, mas tá ligado o Wi-Fi. Diga. Diga. Diga o Wi-Fi. Se puder me ajudar aí. HTC. Vou te adicionar, tá, Fera? Falei. Ô, é o Lucas da Academia ou a impressão minha? Eu sou gracinha. Não! É o Lucas da Academia? É de Minecraft, não é! Não! Ô, Lucas. Tem o Discord? Tem o Discord pra ficar melhor? Me adiciona no Discord. Copiado. Qual é o nome da minha conta aqui no Discord? Tem o Discord aí? E, Fera? Manda o link, é mais fácil. O link no Discord? É. Só aguarda um pouquinho aqui. Peraí, vou iniciar também. Ah, tá. Ah, tá. O teu nome qual é? É? É HTCEL. O que é o nome dele? O que é o nome dele? Vou adicionar aqui. H... 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 O Feraio já mandei o nick pra você também, tá? Já mandei uma port de amizade. Ó, Taz online já. Mumbo... Da praи, eu posso chamar ele também? Ou só o pumpkin? Não, pode chamar também. Tá. Ah, não não. Só tu pode chamar aqui. Tu é o chefe da sala, que eu falo. Eu vou te passar nick... Mas só se você criar então. Ah é? Tá, pera aí. Vou convidar você. Convidei. Convidei. Convidei os dois. Bora. Bora, beleza. Valeu, valeu aí. Valeu, Lucas. Por seguir meu canal aí, mano. Tá aí, Lucas. Dá pra me ouvir? Ah, mas é... Pera aí que eu vou iniciar também. Passo no Discord. Ah, eu não tenho um grupo no Discord. Mas eu não sei se posso botar ele aqui não, Kim. Claro, pô. Clica do lado ali do nome do lobby ali no Discord e já vai ter um link pra mandar pra ele. Tem nada de configuração. Tem nada de configuração. Eu vou mandar o link pra ele entrar direto. Pera aí, Lucas. Vamos falar pelo game. Vamos ouvir o Discord. Cara... Vamos falar pelo game que eu acho que é melhor, né? Vai ficar aberto. Quer? Ó, eu vou mandar pra ti, Lucas. Aí, ó. Na Epic Game tem, ó. Pra ti. Tá? Vou mandar na Epic Game pra ti. Aí, ó. Mandei. Vai em campanha cooperativa. Campanha cooperativa. Público. 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 Não, online privado, na verdade. Tá. Bora. Os caras já estão level 6 e eu level 17 e eu aqui com o level. Coloca partida rápida. Partida rápida. Vou trocar a minha classe aqui. E aí, como está? Beleza. Tudo certo? E aí. Bora jogar, Lucas? Bora. Vou ajeitar a voz de vocês aqui. Claro, claro. Já segui o canal aí, irmão. Tem que esperar começar, né? Oh, vocês estão tudo level alto. Um level alto, né? Tá... O negócio é de boi? Oi? Boa, não. Tô apostado no outro. Sim, sim. Tá tranquilo. Tá de boa, também. De boa. Tem que esperar o outro no maluco entrar. Se entrasse mais um, né? Oi? Não, tô falando com o meu parceiro aqui. Se tivesse mais um pra entrar, já ia fechar rápido, né? Ah, sim. Dá play aí, galera. Eu já dei? Ou não? Ah, tá. Foi mal, foi mal. Ah, tá. Ah, é por isso que não tá pra fechar. Pô, esse jogo aqui é bom pra caramba, velho. É legal, mano. É legal, mano. É legal. Dá pra um caso se divertir, gente. Eu, geralmente, eu jogo LOL, jogo CS. Mas esse jogo aqui tava de graça. E o King Angel que ele já tinha. Faz tempo. Faz tempo, né? Ah, pode. Mas é bom jogar ele quando tem amigo vai jogar sozinho. Pior que é verdade, eu joguei sozinho. Além de ser bem mais difícil, é mal. Sim. É porque os bots, como esses bots atiram, algumas decisões que o player toma é melhor, tá ligado? Cara, é, eu joguei ontem, eu joguei com os player, um esborudo maluco e... Eu não sei não. Não tem nada dúvida. Qual era melhor? Ou... Não tem nada dúvida. Vamos comprar o jogo. Obrigado, King Angel. Não, o que você quer fazer sh**. É, o que você quer fazer? Ah, eu fui pra Russia. Essa missão eu acho que eu já fiz essa. Deixa eu abaixar a window do jogo, King. Ah, eu vou bem na Kayvum, fala. Já fiz essa missão, King? Já fiz essa missão, King, já, né? Oi? Pô? Tu já tá com a arma e tudo, pô. Ah, eu tô com a subzinha. Eu tô de 6. Eu to com a sub ainda, a sub não dá muito não é eu também, eu gosto mais da facada Eu vou gastar menos bala e só na seleção aqui 3 que eu vou fazer Esse que eu já fiz Ah o grandão, grandão Ah esse ai não tem como parar ele mano Vou matar Tem caixa aqui ó Caixa? Ah tá Fica aqui ó Fica aqui ó Fica aqui ó Fica aqui ó Nós ouvimos você! Nós vimos o seu helicóptero ir abaixo! Você pode chegar ao museu? Nós mudamos como um time Não tem ar, você pode seguir Sim Tem! Eu acho que tem streamer em cima Caralho, velho! Agora fudeu! Ok Pô, cada um ficou atrás aí um pouco, porque olha Eu vou ficar em dupla aí Eu vou ficar em dupla Vão ficar em dupla Eu vou ficar em dupla Oh! Com alguém junto é bem mais fácil Dó, dó Dó, dó 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 Tô acertando a facada, eu tô com o life em baixo para carregar aqui Life pudeu Caramba aqueles caras, os caras com veneno, os caras com veneno Ai caí Vou levantar um, eu já levanto Eu preciso pegar, ai caramba Eu vou lá Caraca, isso daqui foi difícil Eu não sei qual é o nível que dá na real Eu acho que deve estar no fácil É difícil É, é isso ai filho Deixa eu pegar algumas armas Bora Lucas, se quiser continuar assistindo a live ai quando puder Vai ajudar a live pra você Não é sempre que eu faço esse jogo, claro Vai Você tá jogando um zumbi Cara, tá caindo o tempo É, tô jogando um zumbi Tô matando um zumbi Tô matando um zumbi Eu tenho que seguir a tropa, senão não dá Isso ai B Tem que matar o zumbi, tá B Tem um que tá fraco, hein Tem O que é quem? O Sérgio O Sérgio O que é isso? O Sérgio Sérgio O seu life ai mano Life, life É gringo? É gringo o wrestler? Não, acho que é É boot Ah tá Vem Vem Deve ser bot Você não se torna boa música de fundo? Não, não Tá de boa Por que? Não porque tá Tem música tua ai? Sim. Ah, não, não, mas tá... Tá de boa aqui, peraí, eu não tô ouvindo nada. Não, Ivo. Bora, 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 bora. Opa, finalmente arma. Que arma aqui, hein, guys? Eu já achei... Oh, aqui vai vir uma cam... Agora tá vindo uma camada aqui, galera. Alguém tem algum magic kit aí pro Sérgio aí? Tem aqui, mano, tem aqui, ó. Tem um monte aqui, ó. Ah, sim, pegar aqui. Cadê ele, cadê ele? Vou curar ele aqui, tá? Dá pra curar ele? Como que se cura, gente? Me ajuda aí. Dá. Vou curar ele. Vou curar ele aqui, tá? Você olha o personagem... E aperta 4. Igual quando você for curar você, sabe? Eu posso curar vocês também? Sim, em qualquer player. Desde que você tenha um magic kit. Ah, então, beleza. Vamos saber. Oh, agora veio! Caralho! Tá onde? Taca granada, taca granada. Deixa eu ver se eu acho granada aqui. Não tem aqui, não tem? Porra, cara. Ai, eu ca... Ai, eu tô cagado aqui. Ai, minha vida, velho. Boa. Boa time. Oh, cara. Socor, socor, socor. Socor, 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 socor. Meu Deus. Valeu. Ah, obrigado. Nessaboys. Só, mano. Precisam de buscar os centros e descibrem. Porra. Bem mais fácil, cara, que vocês. Nossa, Nilfax é nesse time. Bora lançar, bora lançar. Recarrega as munições. Tem alguém aqui, deixa eu carregar aqui de novo Bora, bora O bom que o King já sabe o caminho quase todo Também sabe o caminho aí? Não sei não, é a primeira vez que estou jogando essa capa aqui O King pelo jeito já jogou né King Opa! Meu pai, tudo aqui, tudo desse lado aí Granada Tem uma das granadas Ai ai! Chime em cima Olha o grandão aqui Como quem mata ele velho? Eu fui infectado, fui infectado, fui infectado Matei o grandão Pai Pai Pô, granada mano, não tem Queria ter velho Pô, tem uma level lá Aqui, 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 aqui Ah, estão subindo ali velho Pô, por que não vem granada pra mim? Mouse, o scroll do mouse que solta a granada, tá? É, aperta a rodinha do mouse Atos Tem balas Tem munição aqui, não? Tem. Valeu Eu cheguei lá Tem granada aqui Ai! Oh, a gente tem que ir pra lá, vai 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 Se não vai cada vez vindo mais Toca, toca, toca Caralho Tem Scream aqui Porra, vem Sérgio Sérgio, sei lá Essa porra Ele é um papo, ele não vem Tem que puxar ele, sei lá Não velho, tem que defender aqui O objetivo é defender, só mata Ah, tá Olha o grandão, olha o grandão Matei, 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 sei lá O que você está pensando? 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 No seu canto direito Está escrito defenda a posição, tá ligado? Ah sim, verdade Aí quando mudar, a gente pega e muda Vai pra... Oi, eu estou sobrevivendo Filho Olha lá, olha lá Mudou, mudou, mudou Estou sobrevivendo sim Vem cá Vem cá, vem cá gente Ó, tem kit médico aqui dentro Vem cá Tô safe, tô safe, tô safe, tem um Bora, bora Outro, outro tem aqui, outro... Opa, opa, o cara que chama o bagulho Uhum É pro outro lado agora, ó Agora lá, ó Saia do museu Tem aquele grande aqui, hein Tem aquele grande aqui em Pê, pê Bora, bora Vou atingir mais Ah, vai ter que defender o Elecropso Quando estiver parado, estou dando uma olhadinha na live, tá? Ele está andando tudo bem e parece que está travando Essa parte é difícil, cara Eu já fiz essa missão aqui, eu achei difícil essa parte Tem que defender essa área aqui, é difícil para mim Tem... tem granada aqui, hein? De onde ele? Aqui, ó, onde eu estou De onde está aqui? Vai vir de onde? Ah, de todos os esqueletos, mano Lá de cima, lá de baixo Tem que defender os dois lugares Primeiro é daqui, ó Eu vou ficar lá em cima já Ó, começo Tá vindo a horta aí Caraca, quando aparece, prepare as defesas, meu amigo Ó, lá vem, ó Não, mas isso aí é nada, tá? Eles vão vir lá de cima da ponte, lá, ó Ó, ó Ó, essa vez veio diferente, velho Veio daqui, ó Cone ein Que da frente? Grande arma, pronto pra rodar Preparou aqui a... Ao lado de cima da ponte Vou usar o metralhador aí É, porque, olha só, olha só, penca, penca Meu pai amado Eu nem vou atirar, pô, vou deixar vocês atirando Senão vai acabar Não, não, atira, tem que matar o máximo antes de chegar aqui Pô, tem um maluco aqui, ó Ah, velho O grandão, o grandão Cuidado Caralho Meu pai Ai, meu life, mano, meu life Corre, paga Ai, 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 ai Tem que precisar o kit médico Tem que precisar o kit médico Minha bala, velho Bala, bala, bala Ó, se vai vir daqui agora, gente, ó Aqui onde eu tô, ó Oh, this guy's hurt Oh, this guy's hurt Oh, this guy's hurt Oh, oh Oh, God, so low, low Reloading 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 Vem de um, vai vir mais, vai vir mais Agora, agora, daqui é daí do barco, ó Oh, tem que curar esse maluco aqui, velho Oh, não dá pra curar o... Oh, eu tô sem granada, velho Oh, eu tô sem granada, velho But it's a good day Oh, oh I'm reloading Bumasha here State level by the museum We see you Got the gift back É isso. É claro. Boa, boa. Pode curar esse maluco ali, mano? Eu não tô conseguindo curar ele. Curar ele já. Vou curar, vou curar. Boa. Eu preciso encontrar a nossa equipe. Um GG, né? Porra. Isso aqui tá travando, meu. Tá dando um reload aqui direto, velho. Aí, nice. Peraí. Meu filho, tudo bem? Tudo bem? Caralho, eu matei 883 zumbis. O meu ainda não abriu. Aí, voltei. Foi. Ganhei, hein? Eu matei 600 ou 700 por ali. Eu matei 800, só eu. Tô louco. Vai ver zumbi com força. Vem, vem. Ó, desbloqueei uma vacina, dose... Uma dose por pessoa. Um negócio lá de... Eu tô... primeiro médico. Tô fazendo... Muda esse mapa aí, ô, mano. Mudar o mapa? Tá. Trocar personagem, alterar classe... Trocar episódio. Mas não tá aqui? Peraí, então. Eu vou ter que voltar, então. Eu achei massa de Nova York, hein? Será que eu não fiz tudo? Vamos fazer esse aqui, ó. Cadê? Esse aqui, ó. Vamos fazer esse? Cadê? Esse aqui, ó. Vamos fazer esse? Um reload direto, cara. Eu vou de curandeiro mesmo. Pô, mas dá pro cara também ao... É... Conforme vocês vão evoluindo a classe... Ele vai liberando vantagens. Então... Eu tava ouvindo aqui. Aí esse dinheirinho amarelinho ali é bem importante, tá, galera? Qual? Vou personalizar ali? Vai faltar. Vai faltar dinheiro. Tem que escolher bem o que vai querer comprar. Ah, não tô comprando pra você. Ah, o dinheirinho ali. Eu tô jogando só de atirador. Principalmente de atirador, na verdade. Eu tô level 3 ainda. Eu tô jogando só de... De médico agora. Começa a jogar só de médico. Vou ficar... Aí eu posso ajudar o time. Ué, eu tô jogando com soldado pós-apocalíptico com gosto de... Por armas de fogo. Fuzil combate. Opa, esse é... Isso é bom. Aumenta a potência e precisão. Tá, vou usar um pouco. Bora. Mas não dá pra começar com ela, né, Kim? Ou dá? Como? Você tem que upar seu personagem primeiro. Aí depois vai ter a opção de selecionar a arma que você quer iniciar, entendeu? Ah, tá. Porque o meu agora ele tá começando sempre de subir, né? É. Lembra... Lembra que ele falou pra... Segurar pra upar? Tem gente uma habilidade? Uhum. Aí tem habilidade que você pode selecionar a arma que você quer iniciar, entendeu? Aham. Entendi. Ah, mas são três classes da arma. Eu achei um, dois e três, não é? Não tem certeza. Aí... Aí... Olha o fã, né? Vou colocar a Tetman nesse cara aqui. Aí, olha o fã, né? Aqui. Não pode ser bom, eu não confio esse psíquico. Ah, esse level ficou legal. Tô travado aqui, não sei se a gente tem um deles comentado. Eu tô com um bonecão grandão, eu não escolhi ele não. Só se eu escolhi ele sem querer. Eu sou um médico, um boneco parece um tratoso. Hoje eu vou jogar o Link pra galera entrar. Já não tem uma manada nem, peraí. Não foi que não dá pra só mais chute. Vamos lá. 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 Outra gate locked. Ninguém vê um switch? É porque, se não tem um bug forte ali, eu não sei. Tô, não tem um bug muito. Vamos lá. 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 Se eu fosse nessa parte, será? Se eu fosse nessa aqui Opa, que isso? Ah, aquele vermelho Tá, tá em português aí Ativar o interruptor do portão O que a gente tem que fazer Sim, sim, mas eu não to achando Ai caralho, fudeu Tem muito zumbi aqui Mata um campeão Pau, pau Um segundo pode ativar a parada, um segundo Tem para cá, acabou Vai, vai cada um Na posição Lá em cima então Lá em cima Bora, bora Um, dois, três Apertei o meu Boa Tá Grandão, grandão, grandão Tem, tem, tem Caraca, pegou aqui Apertei É pra cá, é pra cá Oh, não tem, oh, esse cara aí chama Jumbi com Para dele Ou mata ele também Pra cá Barca Calma Toca Tô em, tô em Tava matando o cara lá Pai, baby Pai, baby, lisas Ken entrou aí Quem entrou em um Secondly, Ken Vem, você perguntou? Stevie, eu acho que estamos no HUB principal Então, uma pequena cabeça tem que chegar a nós! O que é que o Warwick está baixando ali? Na Epic Game É? Na Epic Game É de graça? Tempo limitado, cara Tempo limitado Vou baixar lá rapidão Que dá pra você jogar Pra ajustar o... Vamos jogar É, bora Tô baixando Assiste a live aí então Dá uma olhada na live Mas como é que é? Outra plataforma Isso, tem que baixar Puta que parada Baixa aí a plataforma da Epic Game aí Dá uma olhada, Liz Olha agora, olha agora Eu já vi, eu já vi Olha agora, olha só Olha aqui a camada de zumbi que tá vindo Alalala 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 Nossa! Um monte de zumbi... O que que eu ouvi? Tô infectado Tô infectado, filho Ajuda o pai Eu tô com arma normal Eu tô com arma normal ainda Vamos trocar a arma, velho Você caiu! Calma, não precisa apertar Você caiu, Liz Eu sei Você não sabe que você caiu Em um som Sobe buscar em um som Isso aqui não é um joguinho pra tua idade, tá? Não pode Não pode É porque ele tá vindo aqui E tá... parece que tá gostando Não pode jogar Só Minecraft, tá bom? Isso é coisa de adulto Tá bom? Caralho, nome de exibição liso Já usado Já tem um liso igual a tu é Tu é liso, mas não é tão liso Tu é liso, mas não é tão liso Beleza Um trem Ah, um trem, né, Bey? Oi? Não dá pra me subir ali Tem que acompanhar os meus amiguinhos Obrigado, né, Bey? Bey! Ei, eu vou fazer emzia Fiquei Manda um... Eu Abaixi Abaixi Ai, nossa Abaixi Apessi E Ai, nossa Eu vou попадar E aí, partiu? Partiu, partiu. Eu estava mandando aqui. Eu preciso de todo mundo aqui agora. Tudo bem? Vamos lá. Essa é uma estaciona ou um núcleo? O jogo é bem rapidinho de baixar. 20 gigas, tem 5 lá. Quando eu mostrei esse jogo, eu vi umas gameplays dele. Tá legal? Vamos zangar, pão. Eu falei uma cara, mano. Ah, então. Você pode se alcançar para entrar. Tem um lancha-se. Eu estou com lancha-chamas, mas tem um... Coisa bem... Uou! Ai, caralho! Caí! Eu caí aqui embaixo. Uh, fiquei doideu. Eu vou estar no ferro, gente. Me ajudei. Meu Deus, gente. Não, agora estou ferrado. Ah, velho. Ah, morri, velho. Oh, mas não só eu morri. 20, 20, 20. Tudo certo, tudo certo. Tudo bem? Grandão, grandão. Também, eu caí aqui do grandão também. Tô morrendo, hein. Sem ouvir pro dedinho. Ô, Liz. Ei, a minha live ainda... Não sei se tu tá vendo, mas a minha live... A minha live tá tapando ou não? Não, não. Tô baixando aqui primeiro. Ah, tá. Pensei que você tava tapando aqui. No meu aqui, parece que tá tapando. Não sei se tu tá tapando. É fazer pedida, é isso? Isso, é. É quando você fosse comprar, entendeu? Obrigado. Ô, Liz, de vez em quando tem um monte de jogo, né? É, é de graça isso aí, tá? Sim, sim. Eu peguei um monte de jogo, velho. Tem um no jogo. O Watch Dogs. Assassin's Creed. O Assassin's Creed. O VARIUS. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, dez, oito, nove, dez, vai! Ah, adoro jogo com zumbi, né, mano? Meu Deus. Esse aqui, mano, é muito louco, velho. Ative o quê? Eu nem tenho que ativar. Cadê o bagulho que tava ativando? Ah, lá embaixo. Não tem o que aqui. Na última, por exemplo, Lizzo. Batei oitocentos e um viz. Quem dera ficou o sucesso, ó. Aí, 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 aí far, por que foda. Aí, 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 far, por que foda. Oh, aqui é tudo pela play, tá? Ô, tem o Lizzo, viu? O Lizzo ali é só, ó, é só level. É só level 20, pô? É só level 20, pô? Se eu jogar até que hora eles voltam Vem Ai me pegou Opa 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 A ventilação ai por favor Eu entendo Como que eu cura ela O cara aqui tentando achar o negocio Ninguém ta fazendo nada Ai Como que eu faço pra cura ela? Aperto nela Ah então não tem a cura né Porra mano Tem objetivo fazer Que ninguém faz Caraca quase morri Aperto 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 Caralho Caralho Aperto Obrigado.